A repercussão foi imediata. Artistas lamentaram a morte precoce do cantor. Mariana Xavier, a Jennifer do clipe da música mais tocada dos últimos tempos no Brasil, falou que Gabriel Diniz compartilhou com ela o auge do sucesso. E que ela tinha esperança de que tivesse sido só um susto. Mas não foi. Gabriel Diniz estava a caminho de Maceió, onde comemoraria o aniversário da namorada Caroline Calheiros. Diniz estava em um avião de pequeno porte que caiu em instância, na região sul de Sergipe. A notícia pegou todo mundo de surpresa. Nesse vídeo é possível ver a reação de Ivete Sangalo quando soube da tragédia. Há poucos dias, Gede estava feliz, ao lado de amigos, comemorando o casamento de Carlinhos Maia. Rafa Kallimann mostrou os últimos momentos com o amigo e falou sobre a perda. Eu não acredito. Gente, ele me pareceu mesmo, tá? Tá confirmado já. Gabriel Diniz foi padrinho de casamento do cantor Matheus, da dupla com Cauã. O sertanejo disse que não acreditava na morte do amigo. Há pouco tempo, falávamos sobre tudo de bonito que estava acontecendo na sua vida. Agora, outro vazio. Disse Israel Novaes. Wesley Safadão, que era como um padrinho de carreira do Gede, se mostrou muito consternado e falou sobre a alegria e a personalidade marcante do cantor nas redes sociais. Xuxa Meneghel e Sabrina Sato também postaram fotos. Pai de Cristiano Araújo também lamentou e lembrou da morte do filho em 2015, que em menos de um mês vai completar quatro anos. Fãs postaram fotos de Gabriel e Cristiano juntos, que chegaram até a gravar uma música em parceria. Olha que chegou! Vem! Cristiano Araújo! Gabriel Diniz, guãda, guãda! SIVA ÍLFÏ